Chegou a hora da gente construir a nossa ponte. Tem campeonato pelo mundo inteiro construindo ponte de palito, mas quem sabe a gente não consegue bater um recorde mundial. A gente pesquisou muito, descobriu que cada lugar tem uma regra diferente pra fazer uma ponte de palito. Então é o seguinte, a gente vai estabelecer as nossas próprias regras e elas vão ser o mais simples possível. Primeiro, a gente só pode usar palito e cola. Qualquer tipo de palito com qualquer tipo de cola. Segundo, a ponte depois de pronta com a cola seca pode ter no máximo um quilo. Terceira regra é que o vão, o buraco que vai estar debaixo da ponte tem um metro de comprimento. E terceiro que pra gente testar o quanto a ponte aguenta, a gente vai pendurar o peso exatamente no centro da ponte. Agora, que largura a ponte vai ter, que formato ela vai ser, que tipo de palito sorvete vai usar, tanto faz. Pode fazer do jeito que quiser. A gente comprou esses palitos de pinos que tem a ponta reta, que é mais fácil de trabalhar. Custou trinta reais cada mil. Só pra vocês terem uma ideia do peso, ó, um quilo e duzentos cada mil palitos. Então, dá pra construir a ponte tranquilo com esses trinta reais, mais a cola. Que a gente vai usar cola branca pra madeira e essa aqui é uma de boa qualidade, custa vinte e cinco reais meio quilo. A gente testou super cola, seria muito bacana trabalhar com ela porque seca muito rápido, mas ela quebra a fácil. Essa aqui, se você esperar secar, fica muito mais resistente. Porque ela é elástica e gruda bem pra caramba. Só que a gente tem que apertar muito bem um palito no outro na hora de colar. Então, eu tenho esses grampos aqui, mas eles são poucos. Cê pode ver que eles estão no bico do corvo. Então, a gente precisa fazer mais desses grampos. Só que a gente vai fazer isso com cano de PVC. É só cortar algumas tiras e fazer um rasgo nele pra ficar parecendo, tipo, um Pac-Man. E tudo que eu falei até agora é super fácil. A questão é que formato cê vai fazer a ponte pra ela ficar o mais resistente possível. Eu não faço a menor ideia. Pra descobrir isso, a gente vai fazer um diário de bordo e anotar o resultado de todos os testes. Isso aqui é importante em qualquer experiência que você for fazer, porque no dia seguinte cê já não lembra mais das coisas que você pesou, das coisas que cê mediu, etc. A gente tá construindo o conhecimento. Quando eu for fazer a segunda ponte, eu já sei um monte de coisa que eu não sabia na primeira. Ó o teste do tempo. Meia hora de cola já tá bem grudado. Eu acho que nesse ponto a gente não precisa mais do do clipezinho. Uma hora de cola. Já tá muito bem colado. Ele solta as bordas. Soltou agora que eu forcei bastante, mas ele já arrancou um pedaço da madeira junto, olha. Teste feito. A gente sabe quanto tempo a gente precisa pra conseguir tirar os grampos. Então, bora colar e preparar os primeiros testes de resistência das estruturas. Quantos quilos será que uma viguinha dessa aguenta, hein? Eu não vou fazer os testes com um metro, porque dá muito trabalho. Vamos fazer os testes com sessenta centímetros e um vão de cinquenta, que é a metade do que a gente colocou lá nas regras. Primeiro teste que a gente vai fazer é a resistência da viga, com palito em pé contra a viga com palito deitado. O palito deitado não aguentou nem o balde que pesava meio quilo. E em pé, aguentou novecentos gramas. Então, a gente já sabe como vai usar os palitos. O segundo teste, eu quero ver se dá alguma diferença colocar esses reforços nas emendas dos palitos. E por incrível que pareça, deu muita diferença. Dessa vez, aguentou dois quilos e meio. E por último, será que se a gente usar três palitos, vai aguentar muito mais? Aguentou três quilos e duzentos. É mais peso do que o teste anterior. Em compensação, a viga também tá mais pesada. Considerando isso, vale mais colocar o reforço do que usar três palitos. Nessa segunda etapa dos testes, eu vou usar sempre uma estrutura que tem quatro palitos de largura, mas o arranjo deles é um pouco diferente. Nessa aqui, a gente aproveitou o reforço entre os palitos pra ser o distanciador deles ao mesmo tempo. Esse outro é uma espécie de escada. Então, pra juntar as duas fileiras de palitos, eu usei uma espécie de um H, tem dois palitos na horizontal e um na vertical lá dentro. Esse aqui é o que eu tô torcendo por ele, são quatro palitos e as junções ficam no mesmo lugar. Isso quer dizer que vai sobrar um espaço aqui pra gente conectar outras coisas. Todos eles são uma evolução da estrutura que a gente descobriu que era mais forte no teste passado. Vamos ver o quanto vai aguentar agora. Um quilo, dois quilos e meio contando o peso do balde. Vou botar mais meio quilo aqui. Vamos de duzentos em duzentos. Três e setecentos. Três e nove cento. Três e setecentos. Três quilos. Três e quatrocentos. O que a gente tá levando em consideração aqui não é quanto uma estrutura aguenta, é quanto ela aguenta em relação ao peso que ela tem. Não adianta uma estrutura aguentar cem quilos e ela pesar dos entre os quilos. Eu preciso de uma estrutura leve que aguente muito peso e a que eu mais queria que desse certo foi a que menos aguentou proporcionalmente. Então, a gente vai de primeira opção. Agora, o seguinte, vocês viram que nos testes, no momento que eu coloco o peso, a ponte forma uma espécie de U. Ela abre o bico pra baixo, ela desce no meio. Eu tenho que criar alguma estrutura aqui em cima que impeça isso de acontecer. Então, eu tenho que criar algum tipo de triângulo. Olha só que legal agora, não forma mais U nenhum, tá travadinho. Por que que tá travado? No momento em que essa bola tenta descer, ela vai puxar essas duas molas aqui. Quando essas duas molas são puxadas, a tendência é elas fecharem, mas essa aqui não vai deixar, porque ela tá sendo comprimida. E ao mesmo tempo, essas duas aqui também são puxadas. Toda essa estrutura que tem em cima impede que essa bolinha desça. Olha o que acontece se eu tirar, por exemplo, isso aqui. Ó. Na hora, as bolinhas descem. Ou se eu tirar essa. Entendeu o poder dos triângulos, hein? Só que tem um complicador nessa história. Essa é a estrutura mais simples que eu consigo criar nessa lógica. Dá pra eu fazer isso aqui de um jeito mais comprido e dá pra eu fazer isso aqui de um jeito curvo em cima. Eu vou ter que testar pra saber qual vai funcionar melhor pra gente. O primeiro vai ser um M muito parecido com esse que eu fiz na ponte. São basicamente três triângulos, o do meio de ponta cabeça, e a gente tem dois triângulos dos lados. Mas eu também quero fazer um treliçado. São vários triângulos pequenininhos, um do lado do outro. A ponte fica mais baixa, mas teoricamente você tem mais triângulos. E o terceiro formato é um arco. A tendência agora é que isso aqui aguente muito mais peso. E eu tô torcendo por esse formato porque ele é o mais simples, é o que dá menos trabalho. E a gente viu várias fotos de pontes nesse formato aqui que aguentam muita coisa. Vamos lá. Cinco quilos. Seis quilos. Cinco e meio. Seis. Seis e meio. Seis e meio. Seis e meio. A tendência agora é que isso aqui aguente muito mais peso. E eu tô torcendo por esse formato que é o mais simples, é o que dá menos trabalho. E a gente viu várias fotos de pontes nesse formato aqui que aguentam muita coisa. Olha que interessante. Rompeu dois pontos dos triângulos aqui. Ah, esse aqui tá super forte também, mas não. Não vai aguentar. Olha. Vixe. Ó, se eu se eu endireitasse isso aqui. Não, já. 9, 10 quilos. Opa. Já teve um índice de resistência aqui bem maior. 11. Não quebra nunca. Só isso tem setecentos e setenta. Um quilo cento e sessenta. Rapaz do céu. Ó, quebrou. É, soltou vários pontos ao mesmo tempo. Mas não quebrou no meio. Eu não faço ideia do peso que tinha aqui. Só sei que o último não conta, né? Porque ela estourou com o último. Mas vamos fazer a soma agora. Ó, olha a lista. Olha, eu vou falar que eu tava muito confiante nessa estrutura, que é igual a que a gente fez na mola. Só que ela começou a se dobrar quando a gente aumentou o peso, quebrou. A com arco foi a mesma coisa. Mas a estrutura que a gente fez com um monte de triângulos, um do lado do outro, meio treliçado, aguentou muito. 344 vezes o próprio peso. Essa estruturinha aguentou 28 quilos. Nossa ponte vai ficar muito forte. Acho que a gente tem um vencedor. E também tem bastante trabalho pela frente. Agora é construído o tamanho certo. Pra um vão de um metro, a nossa ponte tem que ter um metro e dez. Pra ficar cinco centímetros de cada lado, isso vai servir de apoio. Foram vários dias colando e prendendo. Sobrava algum tempo pra alguém da equipe, essa pessoa ia lá colar palito de sorvete. E uma coisa chata é esperar a cola secar. Porque se a gente tirar os grampos antes da hora, os palitos vão abrir e perder a resistência. Uma coisa que eu descobri hoje de manhã, quando eu fui pesar as estruturas que a gente fez ontem, é que de um dia pro outro, a estrutura fica muito mais leve, porque a cola seca. Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, emagreceu dez gramas. Como a gente ia usar cinco, deu uma diferença de cinquenta gramas. Isso quer dizer que abre espaço pra gente usar mais uma estrutura dessa. É lógico que isso é muito bom, porque a ponte vai ficar mais forte. Mas vai dar muito mais trabalho. Pra juntar todas essas estruturas, primeiro a gente colocou em parzinho, depois juntou dois pares, formando quatro, e por último a gente colocou a última dupla. E esperou vinte e quatro horas pra tirar todos esses grampos e sargentos. A bichinha tá praticamente pronta aqui. Que coisa linda. Agora é o seguinte, a gente tem que pesar essa ponte e ver se tá de acordo. Eu quero aproveitar os últimos gramas aqui, então vamos botar algum reforço até chegar a novecentos e noventa e nove vírgula nove 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 nove. Então bora reforçar esse meio onde vai o peso. Eu queria mesmo era fazer um triângulo bem maior, mas a gente tem poucos gramas de margem aqui, é isso mesmo. Tem que colocar umas travas aqui na quina do triângulo e isso impede o triângulo de abrir. E agora sim, peso exato. No talo. Isso porque a sacola ainda vai secar, é provável que eu ganhe um ou dois gramas até amanhã, um pouquinho mais talvez. A gente procurou muitos pesos aqui no Manual do Mundo, mas como a gente tá otimista, não tinha peso suficiente pra colocar na ponte. Então a gente pediu uma ajuda pro professor Kleber da CrossFit Osasco, onde ele tem peso pra caramba, pra testar essa ponte num ambiente um pouco mais... parrudo. Vão de um metro e a gente vai colocar uma barra aqui em cima, esse vai ser o ponto onde vai ser feito o peso e aqui embaixo a gente coloca o peso pendurado por duas cordinhas. Cinco quilos, duzentos e vinte. Já podemos contar cinco quilos só na plataforma. E pra prender ela na ponte, a gente vai usar uma barra de musculação que tem dez quilos. Só que essa barra foi uma péssima ideia, como ela é grande. Ela fica bamba e é super perigoso cair em cima de mim enquanto eu tô colocando o peso na plataforma. Então a gente substituiu por um peso de mão que tem o mesmo peso da barra, só que é muito menor, mais seguro. Zerou a conta, estamos começando de novo. Tem dez mais o apoio, Felipe, calma aí. Cinco duzentos e sessenta? Apoio? Então isso aqui vai pra trinta duzentos e vinte e seis. Ah, tá muito mais estável, tá muito mais estável. Vamos colocar o peso na ponta? Mais quarenta. Quanto? Setenta e cinco dois dois meios. Setenta e cinco dois dois meios. Se eu colocar mais essa de cinco, de quatro e meio aqui, ou, já dá praticamente o meu peso. Mais quatro cinquenta e quatro. Mais uma. Tô pesando oitenta e um e meio. Eu acho que eu vou subir em cima dessa ponte, hein? Quanto deu? Mais quatro cinquenta e quatro. Mais um. Mais quatro ponto cinquenta e quatro. Sempre quatro cinquenta e quatro. Noventa e sete? Noventa e sete. Eu acho que dá pra subir nela. Ai, meu Deus do céu. Quê? Hã? Não, 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 não. Ah. Hã? Nossa, se cair eu vou ter que dar um pulo grande, né? Pula pra cá, assim, ó. Não, eu não vou subir nessa altura, não, vou, vai, vou, se eu cair eu me lasco daqui. Não, eu acho que vale a pena tirar uma caixa, eu vou diminuir uma altura aqui. Vocês podem tirar o segura-ponte? Agora... Agora sim. Agora sim. Agora sim caia num estrépito todo. ? O que é isso? Essa subidinha não fez muito bem pra ponte, tá? Tem um palito aqui que ele descolou e uma junção aqui que também descolou. Talvez eu tenha prejudicado um pouco a resistência, mas vamos lá, vamos montar o esquema de novo. Tá cedendo. Parou de fazer barulho. Noventa e sete quilos. Acho que valeu, joinha, vai. Olha só, ela soltou a cola aqui. A ponta de todos os palitos escapou da ponte principal. E olha que a gente usou uma cola boa, prensou, esperou secar muito tempo, mas não tem mágica, né? Se eu não tivesse subido, ela ainda ia aguentar mais uns vinte quilos, eu acho. Eu me desequilibrando em cima que bagunçou a ponte. Mas ela aguentou praticamente cem vezes o peso da própria ponte num vão de um metro, é bastante coisa. Kleber, obrigado pela força. Imagina. Espero que na próxima ponte a gente consiga uns duzentos quilos. Vamos, vamos tentar. Aí vamos ver se eu levanto junto também. Tchau. Tchau, tchau. Se você assistiu até o fim, é porque você curte estruturas poderosas. Talvez a mais poderosa que a gente já visitou é Itaipu. É um vídeo que a gente demorou dois dias pra gravar, mas eu tenho certeza que é um dos melhores do Manual do Mundo. Se você não viu ainda, vale a pena dar uma clicada.